Amar não é fácil, amor Regalo e choro e bora eu não vou Agora vê se aprende a dar, amor Bota nesse jeito de fazer, amor Começar parabenizando você pelo sucesso Viagens e mais viagens, a gente sabe que não é fácil Mas graças a Deus, hoje é a realidade Felipe Araújo Obrigado, obrigado por todas as palavras Quero agradecer primeiramente a galera toda de Venceslau Estou muito feliz com tudo ter acontecido aí na minha carreira A gente está trabalhando bastante, fazendo muitos shows E eu não posso reclamar não, quanto mais trabalho melhor Fala Presidente, deixa o senhor Grande artista mesmo, a música sertaneja, vieram, gravaram com você Mas eu falo, se não for você puxar a fila, não terei todo sucesso O Brasil abraçou você Cara, fico muito feliz com tudo isso Eu acho que é fruto de muito trabalho A gente trabalhou bastante nesse DVD Foram muitos meses de escolha de repertório Organizando o projeto Trabalho muito duro assim Mas que graças a Deus Deu um resultado muito bom na minha carreira A Mala é Falsa tocou Ficou entre as mais tocadas do Brasil durante muitos meses Agora a Chave Copia está tocando bastante também no Brasil inteiro Então estou feliz demais A gente vai encerrar até 31 de dezembro de 2017 Agora vem coisa nova por aí? Vem sim, vem um novo single aí Uma música inédita nos próximos meses A gente pretende gravar o DVD também esse ano ainda Se Deus quiser vai ficar pronto aí pra galera E a galera vai curtir Aqui um grande sucesso, grande razão Faz parte do sucesso desse menino maravilhoso Que é o Felipe Araújo, seu João Reis Tem muitos anos de história Muitos anos de janela de estrada É mais do que a realização É mais do que a satisfação, né? Vamos dizer assim Faz parte hoje da vida do seu João Reis Está seguindo esse menino maravilhoso Que é esse sucesso em todo o Brasil hoje Que é o Felipe Araújo, seu João Eu todos os dias eu dou graças a Deus Porque eu sou apaixonado por música E ter dois filhos que são cantores Isso pra mim é muito importante Então o Felipe está aí realizando mais um sonho nosso Estamos na estrada aí Com muita vontade de que as coisas aconteçam Assim como aconteceu com o Xano Com ele também, né? Seu João, o senhor fez participação Num DVD do menino do Felipe Araújo Mais uma vez, né? De forma esplendorosa Ele acabou de falar Vai ver um novo single aí Também veio um novo DVD Já tem coisa nova no forno aí Pra 2011 Até 31 de dezembro de 2017 Do Felipe Araújo Tem, a gente já está Assim que a gente terminou de gravar o DVD A gente já começa A procurar, né? As músicas pro próximo trabalho Porque isso é um negócio Que não dá pra parar, né? Então já tem muitas músicas escolhidas Já tem algumas músicas boas, né? Então logo em já está vindo um clipe aí Depois do DVD em seguida, né? Se Deus quiser A gente vai estar aí de novo, né? Nas paradas Então, gente Se o senhor João falou Pode aguardar aí nas rádios Em todo o Brasil E o YouTube Aguarde um novo single, um novo trabalho Do Felipe Araújo Sobre a tutela do seu grande João Rei Diretamente pra vocês aqui do SBT Em todas as rádios E hoje, exclusivamente Aqui na FAB Presidente vencerá Encerrando 2017 E meus amigos Voltei Eu tô só de rúdico E de cês lá eu cheguei Eu tava brincando Música